E aí, Monique, eu queria passar a bola para ti, que a gente já compartilhou nos grupos aqui do Resident Evil Database, a galera também acompanha The Last of Us por lá, a maior comunidade Resident Evil do Brasil. Monique, eu queria que você fizesse a primeira pergunta, só toma cuidado para não botar ela em saia justa, que eu sei uma coisa que você quer saber também. Bom, primeiro, eu quero muito agradecer a Luísa pela presença, já faz tempo que a gente está tentando acertar essa entrevista, antes mesmo do The Last of Us parte 2 sair, e agora a gente finalmente conseguiu, então estou muito feliz de ter você aqui, Lu. Obrigada, Ligia. A primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte, porque assim, eu sempre brinco que, quando eu estava zerando o The Last of Us parte 2, eu sempre brincava com o meu marido, porque eu estou com 34, mas eu vou fazer 35 agora. E aí eu sempre brincava com o meu marido que, ai, esses jovens desse jogo estão me irritando. Você também achou que a L está um pouquinho mais chatinha no The Last of Us parte 2? Mas eu também estava irritada com a sua juventude no The Last of Us parte 2? Ah, eu acho que ela mudou, né, do 1 para o 2, né? Eu fiz tanto a L no The Last of Us 1 quanto no 2, e no 1 ela tinha uma inocência, né? Tinha uma coisa mais de aprendiz, assim. E eu acho que faz sentido ela estar com a idade que ela está no jogo 2. Que eu acho que foi uma das coisas que chamou muito no primeiro jogo também, né, Lu? Eu acho que essa questão, a relação dela com o Joel foi uma coisa que marcou muito, que também aumenta a dramaticidade da história do 2, né? Exatamente. E é louco, porque eu me identifico bastante, assim. Porque eu fui criada longe do meu pai, meu pai é meu amigo, tudo. Mas eu tenho uma relação muito como a L tem com o Joel e com o meu tio, que foi quem me ensinou a tocar violão. Eu tenho uma foto, tipo, com ele e com as girafas no zoológico, quando eu era criança, que é igual ao jogo, assim. Tem umas coisas muito absurdas de similaridades, sabe? Do jogo, assim, comigo. Então, eu me identifico muito com esse lugar também de ter um pouco de dificuldade de aceitar um cuidado masculino. Eu sou muito a L, velho. Eu sou humano, eu lhe garanto, tá ligado? Não quero ajuda de ninguém. Eu tenho essa tendência na minha personalidade. Então, eu confesso que eu entendo a L. Bastante. Eu entendo ela também, né? E eu também tenho muito dessa coisa também. E você sabe que um sentimento que eu senti muito na L também, no The Last of Us Parte 2, eu não sei se você concorda comigo, mas a perda que ela teve, né? Já avisando a galera aí que pode ter spoilers nesta live, né? Porque, afinal de contas, a gente quer saber tudo. Mas você acha também que ela sentiu muito, talvez, um certo remorso pelo último diálogo deles não ter sido uma coisa muito legal, assim? Sim. Eu acho que tudo o que aconteceu e essa perda, né? Que foi a principal perda do jogo. Eu estava falando disso com o diretor, com o André Mello até, né? Que eu acho que a grande mágoa dela com, né, galera? Com a Abby tem muito a ver com isso, com essa não possibilidade de ter um perdão, sabe? De ter uma conversa com o Joel e... Não sei se ela perdoaria, mas eu acho que tudo indica que sim, que ela precisava muito ter uma conversa e não deu tempo de ter essa conversa, né? Então, eu acho que isso ficou muito mal resolvido, assim.